Depois de 83 dias, 5 casas, 4 cidades, 3 regiões no mesmo país, chegou a hora de ir embora da Itália. A gente fica com a sensação de que conheceu um outro país, diferente do que a gente ouve por aí. Todo mundo fala das paisagens ou da comida, mas o que a gente mais se encantou foi justamente as pessoas. O povo italiano é a melhor parte da Itália. Demos sorte por ter encontrado com ótimas pessoas que se encantaram com a nossa história e sempre faziam muito mais do que era esperado para fazer com que a nossa estadia fosse a melhor possível. Sinceramente, eles conseguiram. No nosso último mês na Itália, ficamos em uma cidade chamada Soriano Neltimino. E assim como, provavelmente, vocês nunca ouviram falar da cidade, os habitantes também estavam surpresos quando viram um casal de brasileiros querendo ficar hospedados nesse lugar de pouco mais de 8 mil habitantes. A nossa experiência por lá foi ainda melhor do que a gente imaginava. A cidade é única. Fica em um morro, no ponto mais alto da região, e no alto desse morro tem um castelo, que foi criado no ano 1000 d.C. O castelo, depois de uns 200 anos, passou a ser utilizado como casa de veraneio do Papa, e foi aí que a cidade se desenvolveu. Padarias, açougues, mercados, tudo foi aberto para poder abastecer o castelo quando o Papa estava na área. Ficar nessa casa chegou a dar preguiça. E aí, mozão, o que você quer fazer? Quanto àquela história que você me contou ontem, de que aqui está tão bom, eu estou contando no caso, aqui está tão bom que você está relaxando tanto, que está com preguiça de quê? De trabalhar. É, né? Pela primeira vez, desde que a gente tomou a decisão de começar a viajar, ainda não rir, só aqui que eu estou conseguindo relaxar e estou com preguiça, cara. É tudo tão bom, a gente tem tanta coisa boa aqui perto que até barulho de moto é gostoso quando passa. E aproveitamos os últimos dias para pensar no que mais amamos na Itália. Andar pela cidade de Livorno fez muito bem para a gente. Foi a primeira cidade que ficamos e o clima da primavera trazia um equilíbrio perfeito para um casal de cariocas acostumados com o calor do rio. Podíamos usar um casaquinho nas nossas caminhadas e ainda assim aproveitar um dia com o céu aberto. Uma mistura que permitiu explorarmos parques, monumentos históricos, a cidade e o mar. Nessa mesma cidade, tivemos a experiência que define bem o nosso nome. Fomos convidados pelos hostos do nosso Airbnb para ouvir uma apresentação do coral deles. Fomos tratados como amigos e ficamos encantados durante uma hora de apresentação de músicas locais. Depois de Livorno, fomos para Perúdia e passamos um sufoco de calor. Tivemos o único caso de desentendimento com italianos, no caso eram os donos, os hostos do Airbnb. Para piorar, eu já derrubei uma taça de vinho tinto na parede branca de gesso. Tivemos que contratar um pintor local uma sorte que custou só 20 euros e ele era muito, muito simpático. Foi através de Perúdia que a gente conseguiu ir para a cidade que mais gostamos na Itália, Assis. Em um trecho curto de trem, pudemos chegar na cidade onde nasceram Clara e Francisco de Assis. E mesmo no calor da cidade, encontramos uma paz enorme passeando por ali. De volta a Soriano, tivemos a melhor experiência na Itália. fomos convidados a aprender a cozinhar pizza no forno à linha com a família da Roche do nosso Airbnb. Literalmente, colocamos a mão na massa e comemos muito bem em quantidade e qualidade. Enquanto a gente bebia garrafa e mais garrafas de vinho da região. Foi nesse dia que a gente percebeu o quanto que o italiano come e bebe. Hoje já estamos em outro país, mas olhamos para a Itália com um carinho maior do que imaginávamos. Queremos voltar para conhecer as outras regiões de lá e contar novas histórias. Dizem que é a melhor maneira de conhecer uma cultura através da sua culinária. Mas na Itália aprendemos que a melhor maneira de se conectar com alguém começa de uma forma tão simples quanto um oi. Ou melhor, tchau. 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 Tchau.